Música Para quem quis fugir dos principais focos de folia no Carnaval de Recife, a alternativa foi brincar a festa de Momo nos polos descentralizados. Vários palcos foram montados e distribuídos por diversos bairros da capital pernambucana. Para garantir que a folia fosse de muita paz, a Polícia Militar de Pernambuco preparou um esquema especial para assegurar que todos pudessem brincar com tranquilidade. Várias atrações foram responsáveis por agitar as comunidades. Em Campo Grande, por exemplo, as pessoas puderam sambar ao som do cantor Jorge Aragão. Música A PM esteve presente também nos polos da Vázia e no da Lagoa do Araçá, no bairro da Imbiribeira. A presença também foi reforçada em Brasília Teimosa, onde teve show de Nena Queiroga. Música Aqui no polo de Brasília Teimosa nós estamos com 14 policiais, dando segurança a todos os foliões daqui da Brasília Teimosa. E lá no polo da Lagoa do Araçá, nós também estamos com 15 policiais, dando reforço para que todos os foliões que residem ali na Lagoa do Araçá e nas proximidades possam curtir o carnaval à vontade e com a segurança da Polícia Militar de Pernambuco. Música 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 Polícia Militar de Pernambuco, nossa presença, sua segurança. Música